A CIDADE NO BRASIL É o dia de falar com ele, é o dia de fazermos ou pedirmos a sua presença no nosso ambiente familiar e também é um dia de fraternidade para aqueles que precisam de nós esta noite, das nossas vibrações, do nosso amor. Vamos fazer o nosso evangelho, não vamos esquecer de pôr a água e os copos e vamos começar com a canção. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 fizermos em experiências anteriores. Ao acordarmos para a realidade, quando nos defrontarmos com a nossa consciência fora da matéria, reconhecemos que fomos nós os autores do nosso próprio falhanço e a certa altura de nossa evolução pedimos para regressar corrigir o que construímos erradamente. Mas o mergulho na carne traz muitas vezes a atração que nos perdeu e voltamos a repetir tudo nas condições de ricos de vários matizes, pois se acredita que riqueza é a posse de bens materiais que satisfaçam as nossas inclinações. Busquemos, pois, arrecadar os bens perenes que se não perdem, que se gravam no espírito, pois serão eles que nos podem abrir as portas de felicidade eterna. A continuação das nossas análises anteriores, neste capítulo que nos fala de ser a vida dos senhores, é importante continuar essa reflexão exatamente na medida em que nós não vivemos, digamos assim, esta situação transitória. Nós não nos apercebemos que tudo é efêmero, que tudo determina tudo aquilo que é do corpo, tudo aquilo que é manejável, que é manobrável, que é utilizado pelo corpo, cá fica. Cá fica. E ocorre muitas vezes que não fica porque vai agarrado a nós nos nossos vícios, nas nossas inclinações, nos nossos hábitos negativos. E depois vemos como, enfim, um número incalculável de irmãos no mundo espiritual, vivem absolutamente dominados por esse anseio do poder, por esse anseio do mando, por esse anseio do dinheiro, dos bens materiais que não conseguem atingir, porque tudo se esfuma, tudo se esvai entre as mãos, eles não conseguem atingir. É evidente que nós vemos, por exemplo, ainda hoje e cada vez mais nos aspecto em que a maior parte desses irmãos vêm em desespero, ou são trazidos em desespero para nós tentarmos o consolo, muitos desses irmãos vêm agarradíssimos àquilo que eram os seus bens, as suas posses, os seus anéis, os seus carros, os seus prédios, as suas terras, e isso em circunstâncias variadíssimas, perturbando, muitas vezes, aqueles a quem ele naturalmente deixaram as coisas que engariaram na terra, porque ele não leva. Quem é que interessa levar um palácio, ou que interessa levar uma aldeia inteira, levar uma cidade? Não é fazer nada da cidade, sozinhos ninguém consegue sobreviver, sozinhos não conseguem fazer nada. É como, por exemplo, o Caim matou o Abel, conforme muita gente interpreta, o Caim matou o Abel, depois o Caim, claro, foi proscrito pelos pais, e saiu dali, e de repente, em honra de uma mulher, ele constrói uma cidade. Quer dizer, então, era o Adão e a Eva, que só tiveram dois filhos, e de repente aparece uma filharada toda, que ninguém sabe de onde vem. A gente tem que refletir sobre as coisas que nos dizem, e tentar ver a face, digamos assim, imaginária, daquilo que os ensinamentos comportam. Não nos esqueçamos que Jesus disse, falava por parábolas, porque as pessoas na sua esmagadora maioria não estavam em condições de entender a sua linguagem, de entender os seus ensinamentos. Então é muito importante que nós, urgentemente, passemos a mensagem e a vivamos, para que não cheguemos à sepultura, às portas da sepultura, e fiquemos agarrados às coisas que engariamos, muitas vezes, como diz o texto do Evangelho, muitas vezes, de forma lícita. Não é pecado, não é condenável que alguém atinja, digamos assim, a riqueza com o seu próprio esforço. O condenável é a utilização errada, ou a não utilização, que as pessoas que assim adquirem os banhos dão àquilo que engariaram, porque depois de nada lhes servirá, vão cá deixar também tudo, e em vez de ficarem agarrados àquilo que contam, arranjaram como um sacrifício, vão e dão graças a Deus por terem servido esses bens a alguém que fica na terra com outras dificuldades. Então vamos poderar bem esta reflexão, preparar-nos para a vida depois da morte, considerarmos essa realidade imensa. A grande mensagem que Jesus trouxe, a boa nova que Jesus trouxe, foi o fim da morte. A vida continua, a morte não existe, há uma mudança de estado. Deixamos o corpo, que é um vestimento a que se estraga, que se deteriora e que não vai servir para mais nada, para sermos livres em espírito, em corpo espiritual que nos acompanhará até aos mundos divinos. Vamos mergulhar nesse pensamento, nessa reflexão e vamos passar a mensagem, porque quanto melhor a gente passar a mensagem, melhor o mundo será para aqueles que irámos e aqueles que neisonavelmente irão connosco. Alguma pergunta? Não. Estes bens que aqui falam, que são para administrar, podem ser de cariz material, de cariz espiritual, nós estávamos aqui a focar-nos mais no cariz material e aquela frase, que é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que o rico nos reinos dos céus. Portanto, se não fizer bom uso dessas riquezas, não é isto? A mensagem também que está aqui subliminar. E portanto, se não fizer bom uso, pois o que é que poderá ter de volta, não é? É a mesma coisa nada. Não fez bom uso, nem mal, cristalizou, nada serve. A pessoa só vai usufruir dos benefícios daquilo que fez se esses benefícios forem extensíveis aos outros. É claro que esta coisa da riqueza espiritual, que também não é considerada, também é bom que a gente pense porque há pessoas que não precisam de dinheiro. Não é o dinheiro que faz falta, neste momento, por exemplo, às pessoas que estão a desencarnar, que estão a partir com o Covid-19. Não é o dinheiro que lhes faz falta, o dinheiro não lhe vai servir para nada, para coisa nenhuma. Mas nós estamos, por exemplo, a assistir a manifestações desses irmãos desesperados porque não tiveram tempo sequer de despedir dos seus familiares. Porque passaram ali uns dias seguidos, muitos dias seguidos, sem verem os seus familiares, sem dizerem adeus até mais logo. E essa preocupação do que se passa, do que se passou a seguir, como é que ficaram aqueles que cá estavam com eles, essa é uma grande preocupação que eles têm. Ora, é bom que a gente prepare também a toda a gente, preparemos a nós, em primeiro lugar, para aceitar essa realidade que vai acontecer. E aceitar, naturalmente, que é possível a ligação, a comunicação entre aqueles que partem e os que ficam. E, levando essa mensagem aos outros, é a riqueza que a gente distribui. Porque será a forma, mais tarde, daqueles que partem não sofrirem minimamente aquilo que sofrem, como a gente já constatado, nas circunstâncias em que eles estão a partir. Senhor Jesus, divino amigo, leve de nós tudo o que nós possamos dar, as nossas vibrações, que elas possam alcançar todos os lares, todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Muitas vezes na rua, não têm casa onde dormir, onde pernoitar, onde estar com os seus familiares. Aqueles que estão nos hospitais, que estão nas prisões, muitas vezes prisões não apenas físicas, mas prisões de espírito, prisões morais. Todos, todos aqueles que nós possamos alcançar com as nossas migalhas de amor, Senhor, permiti, dentro do seu merecimento, obviamente, mas permiti que eles estejam bafrejados com estas nossas vibrações que nós queremos dar, doar. Então, Senhor, leva de nós tudo aquilo que nos for permitido doar e que possa ser de bom proveito para todos aqueles que estão necessitados. Que assim seja. Então vamos caminhar para o final com a nossa canção de encerramento. Página 45 Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem, meu irmão. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. E não percas a fé, meu amigo, vai-lhe cantar esta canção. Sim, sim, a dor cedeu à tua própria conduta. Sim, 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 a vida esfera, esse passado de luta. Em que peias-te, meu irmão, na tentação da matéria? Sim, 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 ouve o alerta, traz o Consolador. Sim, 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 Google. Meu irmão, acordar para a aventura, sim, sim, segue-se, irmão, de contos com ternura. Vê o caminho, a verdade, a vida, na direção dessa luz. Cega a estrada, busca a guarida, onde te espera Jesus.